Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença de uma arquitetura monolítica para uma arquitetura de microserviços. Então, a minha ideia principal é comparar as duas e não falar como cada uma delas funciona. Claro que ao longo da explicação eu vou fazer isso, mas se você não viu no canal ainda sobre a parte que eu falo de arquitetura monolítica e de microserviços, não deixe de ver os dois vídeos que isso vai te dar uma base muito melhor para esse vídeo aqui, para você entender como ela realmente funciona. Então, aqui são todas as diferenças, é uma versus a outra. Primeiro eu vou falar sobre a monolítica, que é aquela caixinha ali com todos os módulos integrados. Então, eu coloco aqui como esses são sempre os pontos positivos e aqui os pontos negativos que eu coloquei. Galera, quando nós falamos de desenvolvimento é algo muito pessoal, cada um tem o seu sentido ali, cada um às vezes tem aquele amor a mais, tem uma opinião diferente. É quase falar de time de futebol quando a gente fala sobre aplicações, parte de arquitetura, pelo menos para mim, pela experiência que eu já tive quando eu converso sobre isso. Então, é muito como você ver opiniões diferentes. E eu mesmo, no caso, eu atendo às vezes um questionário. Então, é sempre bom entender uma aplicação de fato, para conseguir falar quais realmente são aplicados esses pontos para cada uma delas. Então, aqui não é, apesar de ter e ser algo objetivo, nem sempre é. Então, beleza. Na aplicação monolítica, o que eu gosto dela é que ela tem um deploy menos complexo. Como uma única caixa, geralmente você tem um deploy que você faz ele, você deploy ele de uma forma mais fácil, você tem uma única caixa, você só precisa ter aquela pequena visão e acaba sendo um pouquinho mais fácil você fazer ele, porque você só se preocupa com aquela sua aplicação. Mas ele também tem um outro benefício, que é que ele não tenha tanta duplicação. Como é uma única caixa, imagina, você tem uma caixinha lá, ele tem uma classe, como eu falei já diversas vezes nos outros vídeos. Todos os seus módulos, eles conseguem utilizar diretamente uma classe dentro da sua aplicação. Então, ela compartilha todas as coisas, porque ele é uma única aplicação, é uma caixa fechada. Isso não acontece em microserviços. Então, em microserviços não é uma caixa fechada, ele existe todo um fluxograma. Eu até coloquei aqui como a duplicidade de código e o fluxograma difícil para microserviços. Porque o microserviços, ele geralmente não compartilha o mesmo código. Então, são diversos serviços pequenininhos rodando em lugares distintos. Então, é comum você achar classes que estão em lugares diferentes. Eu vou até riscar o que eu já falei aqui. Então, esse eu falei e esse eu falei. Então, depois menos não tem tanta duplicação. Outra coisa é que, como o Monolítica é uma única caixa, geralmente as pessoas falam, é mais fácil de monitorar. Eu coloquei como positivo, mas eu tenho uma pequena opinião. Eu não acho que seja tão fácil assim de monitorar. Por exemplo, você tem uma caixa fechada e essa caixa tem o seu módulo de vendas, tem o seu módulo de estoque e seu módulo de relatórios. Se o seu módulo de relatórios começar a usar muito recurso, você vai saber que é ele o problema? Vai ser fácil assim? Porque em microserviços a monitoração é possível. Porque você vê em microserviços. Se aquele microserviço está usando muito, você sabe que aquele módulo de relatório, por exemplo, está usando muito. Então, será que é muito mais fácil assim? Então, fica aí para vocês pensarem. Mas eu diria assim, Monolítica é mais fácil você monitorar a aplicação, o overview dela ali, quanto no geral ela usa. Aqui é quanto cada módulo usa. Então, esses são os benefícios de cada um. O microserviço vê os serviços separadamente. E aqui é um pouco mais difícil, a não ser que você esteja utilizando um serviço de APM que faz aquela monitoração detalhada de todas as funções que você tem dentro da sua aplicação. Como, por exemplo, Deradog, AppDynamics e assim por diante. Beleza. A parte de rede. Em Monolítica, geralmente é uma caixinha fechada. Ela pode rodar em diversos servidores, mas ela não deixa de ser uma caixinha fechada. Mas quando uma aplicação, uma função, precisa chamar outra função, chamar outra função, chamar um módulo, chamar uma biblioteca, ela não usa rede para isso. Porque ela está tudo ali integrada, está tudo dentro do mesmo servidor, da mesma caixinha. Isso não acontece em microserviços. Então, em microserviços, você tem um consumo maior de rede. Isso é um problema? Não necessariamente, mas é algo que você tem que ficar sempre se preocupando. É algo que você tem que manter em mente. Você tem que monitorar a rede. A rede pode afetar a sua aplicação. Um bottleneck pode afetar a sua aplicação. Isso acontece em microserviços, mas não acontece em monolítica. Claro que, como eu falei, eventualmente uma aplicação monolítica pode fazer uma coisa adicional, tudo mais. Mas as comunicações são, geralmente, todas interligadas. É aquela caixa, ela chama as funções ali dentro. Ela só usa processamento interno. Então, ela não precisa sair para conversar. Só o barramento de servidor mesmo. Ela não precisa sair para conversar na rede, para pegar uma função, para pegar um dado. Ela pega tudo ali internamente. Mas ela não é tão assim, né? Ela tem as suas vantagens e desvantagens. Aqui, agora eu vou falar de microserviços. Quais são as vantagens de microserviços? Primeiro que, ela não é um ponto único de falha. O que eu quero dizer com isso? Microserviços, você tem micro, pequenos serviços em todos os lugares rodando. E se tiver um problema no hardware que não está rodando, ou se tiver um bug em uma que está rodando, ela não vai afetar todas as suas aplicações. Todos os seus módulos. Então, vamos supor, você teve um problema no módulo de venda, problema de físico ou não. Uma nova versão colocaram lá que está com problema. Ela vai afetar simplesmente a parte de vendas. Não vai afetar todos os outros módulos que você tem. Isso geralmente não acontece na monolítica. Pode ser que um bug seja o suficiente para parar toda a aplicação. Então, essa vantagem da microserviços é uma desvantagem muito grande da partida monolítica. Essa aqui, ela é single point of failure. Isso acaba sendo um problema. Outra coisa. Ela tem todos os serviços separados, o que é bom até para você monitorar e tudo mais. São vários microserviços. Os funcionários, geralmente os desenvolvedores, costumam ter mais facilidade para trabalhar, porque é um único código. Em teoria, é um microserviço. Então, ele consegue virar um especialista naquele microserviço. Você não precisa entender toda a aplicação. Já aqui na monolítica, como é uma caixinha fechada, geralmente você precisa entender tudo, porque se você for fazer um deploy, você pode afetar alguma coisa que está rodando lá. Então, aqui você consegue até ter um funcionário um pouco mais rápido para atuar em alguma atividade que você tem, muito mais rápido que em uma monolítica. Então, existem acessões? Claro que existe. Coloque ele para trabalhar lá no Netflix, que usa microserviços. Se você ver o fluxograma deles, é um fluxograma extremamente difícil. Então, eu coloco aqui, fluxograma hard para microserviços. Não é coisa simples, mas geralmente acaba sendo mais fácil de você pegar o jeito e se tornar especialista em módulos. Em módulo e módulo, você conhece toda a sua aplicação. Então, outro detalhe é que ele é muito mais fácil de escalar. Como você sabe que você tem diversos lugares, normalmente se você usa um microserviços, principalmente em um sistema escalável, como a AWS, se você usar o API Gate, o Lambda, isso acaba te ajudando, porque ele escala de acordo com a sua necessidade. Então, se o módulo relatório começar a usar muito, ele vai escalar o módulo relatório. Você consegue até colocar limites. Ah, não, eu não quero que seja mais do que isso. Então, é muito mais fácil você escalar. E o escalar aqui não gera indisponibilidade. Diferente do monolítica, que geralmente, a não ser que você esteja usando um auto-scale ou servidores com HA, alguma coisa por assim, ele vai ter indisponibilidade. Então, geralmente tem indisponibilidade para fazer um deploy, porque você precisa desligar a aplicação, fazer o deploy e ligar ela. A não ser que você for fazer um upgrade de blue and green, ou tem várias opções que eu vou falar em outros vídeos aqui também do canal. Então, todos os serviços são micros e eles são muito monitoráveis. E de desvantagens de cada um, eu já fui falando pouco em pouco da diferença, que eu estou falando um do outro, não estou só lendo aqui. Mas a monolítica, como eu falei, ela é menos escalável. Geralmente tem menos deploy. Por que ela tem menos deploy? Porque é muita gente trabalhando na monolítica. Então, tem muita gente trabalhando. Eventualmente, você tem que esperar alguns dias para fazer um deploy. E isso acaba aumentando consideravelmente o tempo que você entrega versões novas. Isso já no microserviço é muito mais fácil. Como você tem a visão daquele pequeno microserviço, você consegue ficar atualizando ele diversas vezes. Então, se você pegar grandes empresas, normalmente os deploys deles, que, claro, estão usando microserviço, normalmente são feitos muito rápidos, vários por dia. Não é só um, dois. Eles colocam o sisteminha lá, o cara já colocou no Git, já fez o commit, já passou para um jenks, fez um teste, mandou bala, já criou uma nova versão e já está todo atualizado, sem disponibilidade, sem ninguém notar. Inclusive, a Amazon.com, ela trabalha com isso, ela vai trabalhando, ela atualiza e ninguém nota, continua fazendo as compras e consultando todos os produtos que tem lá e assim por diante. Outra coisa que eu costumo comentar é o Git doidão. Então, o Git, numa aplicação monolítica, geralmente tem diversos branches. Então, tem os branches, daí fica aquela coisa, quando você vê a árvore, está aquela ramificação enorme, quando você vai fazer um merge, acaba tendo algumas possíveis complicações, como é todo mundo trabalhando na mesma caixa, fica mais difícil. Não fica impossível, mas fica mais difícil. Eu já vi algumas empresas que pegam um líder, num dia da semana, esse cara é o dia dele fazer o deploy. Então, passa pela fase de teste e tudo mais, aí ele fala, beleza, sexta-feira à noite, é o meu dia de fazer o deploy. O cara fica lá fazendo merge horas, fica entendendo a aplicação, ah, será que esse não afetou esse? Então, aí faz várias coisas. Então, é comum ver isso daí, sim. Uma pessoa com muito conhecimento, trabalhando por horas só para fazer um deploy, por causa da quantidade de brands, todo mundo trabalhando. Isso acaba afetando um pouquinho. E os bugs malignos que eu coloco? Eu já até falei anteriormente, mas o bug maligno seria assim, tem a sua aplicação. Ela tem 10 módulos dentro dela, uma aplicação monolítica. Se um módulo estiver falho, e você não tratar esse módulo da forma correta, ele pode parar toda a sua aplicação. Então, ele pode afetar outros módulos, ele pode desligar a sua aplicação, ele pode matar ela, ela parar lá com um erro diferente. E isso não fica legal, porque imagina, você tem um problema no módulo de vendas, que beleza, é crítico, é, mas iria só fazer com que as pessoas não conseguissem efetuar a compra, né? Que é o módulo de venda. Mas isso não quer dizer que as pessoas não conseguem colocar no carrinho, que não conseguem consultar. Então, quando você usa microserviços, um módulo com problema, beleza, o cara clicou comprar, ele apertou o botão, vai carregar lá e vai retornar um erro para ele. Aí ele pode pensar, eu vou tentar mais tarde, ou ele procura outro site mesmo. mas isso não disponibiliza ele de usar o site, de consultar, de fazer outras ações. Então, isso é algo que eu gosto muito em microserviços. E é isso aí, pessoal. Foi um vídeo bem comparativo. Não deixe de ver a parte dos outros vídeos que eu falo sobre monolítica e também arquitetura de microserviços, que aí eu explico como cada uma funciona. Então, como eu falei, esse daqui é praticamente um pré-requisito para você ver esse vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.